Vamos lá que eu vou sair gravando Levantou o banco Olha a metidez aqui É o microfone É nóis Vamos lá Beleza Saindo pra mais uma viagem São Paulo, São José do Rio Preto, saindo da garagem da Grandino de Guarulhos Mostrar pra vocês aqui A saída da garagem, né? A noite E vou lá pro Terminal Shop Feira da Madrugada pra dar embarque lá 22,50, saída 23,30 Com destinação de São José do Rio Preto Ah, só lembrando, né? Pessoal, aqueles que já são inscritos, obrigado Aqueles que não são, por favor, se inscrevam Compartilhem os vídeos, né? Pra que possa chegar mais pessoas O sininho pra receber As próximas notificações Deixa eu levantar aqui Porque senão ele vai pegar A frente, ó Tem uma valetinha aqui, ó Se você não levantar, ele pega a frente Eu vou dar uma paradinha aqui que eu vou retornar pra fechar o portão, né? Daqui a pouco eu volto a gravar de novo Aqui É uma saída Que dá Acesso A Avenida do Estado Como eu vou lá pra Pro Braz ali, né? Aí Em vez de eu sair pela Cruzeiro do Sul Ali Por trás do Terminal Tietê Tem essa ponte aqui Que já liga direto A Cruzeiro do Sul Entendeu? Aí ficou mais fácil aqui, ó Ó A altura aqui, ó Parece que você vai Né? Aqui, daqui vocês vão perceber, ó Nós estamos passando por cima da Maginal Tietê, ó Olha lá Esse horário Imagina eu ter sentido o bairro ainda Tudo travado Sentido Ayrton Senna E aqui eu vou chegar na Cruzeiro do Sul Antigamente você teria que dar uma volta lá Por trás do Terminal Tietê E dar uma volta lá E lá por trás Agora não Depois que inauguraram essa ponte aqui, ó Ficou facinho Essa ponte é a ponte estalhada também ali na Nas bandeiras Depois da ponte as bandeiras ali, né? Também ficou fácil Pra acessar a Maginal Aqui, ó Essa aqui é a Avenida Cruzeiro do Sul Beleza? Essa aqui dá acesso ao O Brás Você consegue ir para o Parque Dom Pedro Consegue ir para Avenida dos Bandeirantes Anchieta O Zoológico O que é mais aqui? Tem o Aquário São Paulo Você consegue tudo através dessa avenida aqui Tô aqui na Cruzeiro do Sul Fazer a entrada agora no Terminal Mouser, né? Que é o Shopping Feira da Madrugada, né? Vou gravar a entrada Depois eu gravo a saída Depois eu vou gravar também a Chegada no Grau Rubi E Sucessivamente aí Beleza? Só pra estar mostrando pra vocês aqui Vou pegar o Shopping aí na Na frente ali Aqui, pessoal Tem que Vem aí, mas eu tenho que trazer tudo Aqui, ó Pra esquerda Olha o Shopping ali na frente Isso aqui que é o Shopping É onde que eu vou entrar, ó Isso aqui eu tenho que Voltar tudo aqui, ó Pra poder adentrar Se eu não consigo adentrar aqui, ó Não tem espaço pra adentrar, ó Aí você tem que ficar com cuidado aqui Divida os carros que vêm na lateral Passando também, tá? Agora você Parar aqui Pra poder Passar o nome Boa noite, meu amigo Beleza? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Silvânio Silvânio? Isso Silvânio O senhor vai dar É buzzer? É buzzer Boa noite, Silvânio Obrigado, meu amigo Obrigado Bom serviço pra aqui Aqui, agora tem que pegar o Cartãozinho Pra levar lá depois Pra poder carimbar Pra fazer a saída Tem que pôr a mão aqui, ó Já apareceu o cartão Obrigado, jovem Conversando com a máquina eletrônica Os caras vão achar que eu tô doido Tão ficando maluco, né? Que tem que ser devagarinho Pra não pegar a parte da frente Olha lá, pessoal Master Sul Acabou de sair, ó Acabou de... Provavelmente ele deu Desembarque Olha o carrão bonito da buzzer aqui, ó Igual o da Grandino, ó Só que isso aí tem porta no meio É o Invictus Olha lá Da hora, né? Tá cheio de carro aqui, ó Hoje tá bonito Carro da Top Rio Olha lá Tá bom Carro da Top Rio Freitas Gold Sussantu Até Sussantu Tá aqui, ó Olha lá Bom Tô chegando aqui na Prantaforma Né? Puxar um pouquinho pra cá Pra poder Tirar Da... Senão não consegue Abrir o porta-mala lá Voltar um pouquinho Fica mais fácil aqui, ó Pra poder Tirar Jogar mais Tirar um pouco do A hora que você abrir o porta-mala lá Eles vão pegar na Na mureta Que tem uma mureta ali, ó Se você deixar ele pegar a mureta lá Entendeu? Aqui, ó Ó Ó Bom, pessoal Aqui vocês estão vendo aqui o... A parte do embarque, né? Passageiro da Busy Esse é o... Shopping Feira da Madrugada Agora eu vou subir lá por enquanto Tá cedo 2h40 Falta 10 minutos pra dar embarque Aí eu vou lá pra... Começar a... Carimbar primeiro já, né? Depois eu já volto Na hora de saída já tá tudo prontinho Tem que ficar correndo lá Beleza? Hoje eu tô com um colega aqui Que tá indo comigo Pra... São José do Rio Preto Qual que é teu nome mesmo? Jonas Jonas Aparece aqui, Jonas Dá uma... Cozinha pra nós aí, ó Deixa eu... Pra você, Bicê E aí, galera Tem que tá vocês aí Treino aqui com o parceiro aqui É, nós Tamo juntos Bom, tô fazendo a saída aqui do Terminal Busy Como eu falei pra vocês Eu vou gravar a viagem hoje Mas eu vou gravar por parte, né? É... Porque senão vai ficar muito longo o vídeo Eu vou gravar Gravei a saída da garagem Gravei uma parte da marginal A parte da entrada no Terminal Agora eu vou gravar A partezinha da saída do Terminal E depois Grau Rubi E São José do Rio Preto Aqui que tem que ter cuidado aqui, ó Aqui, ó Olha as marcas dos... Eu acabei de gravar aqui Falando sobre isso aqui, ó As marcas dos retrovisores Ó, tá vendo lá em cima, lá? A marca lá, ó Ó Se você vacilar, você pega E você pega a lateral lá também, tá? Você tem que ter um cuidado danado aqui, ó Aqui também Aqui também Olha a marca lá do retrovisor, tá vendo? Ó E ali no outro lado de lá Não é a marca do retrovisor É as marcas laterais Aqui, né? Aqui dali o cara pega O pessoal pega a lateral do ônibus ali, ó Ele acaba esquecendo, né? Tá vendo como que tá quebrada a... Amor Geralmente pega mais os dedos É aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tudo quebrado, tá vendo? O cara pega a lateral do carro Entendeu? Bom Incipação danada à noite, né? Quando você chega aqui De manhã Isso aqui tá cheio, tá? Uma boa... Tem bastante ônibus aqui dentro Que são os carros a... Que vem pra feirinha da madrugada, né? Esse fica desse lado Fica desse lado aqui, é Fica bastante calmo Agora tá sossegado agora Mas depende de horário aqui Tem bastante calmo Vou gravar até a saída ali Até chegar na Avenida do Estado Aí depois eu paro Aí vou continuar Mais pra frente, né? Aqui que tem que ser Bem pertinho, né? Ok, minha jovem Obrigado, tá? Essa é a gente fina Falou, jovem Eu falando com uma máquina Sacanagem isso aí, né não? Não, a gente tá assim, ó Tá tudo... Olha isso aqui Como isso aqui ficou, ó Só pra você ter uma ideia, ó Tá vendo? Isso aqui, isso o cara não toma cuidado O rapaz da primar Ele foi subir aqui Ele ficou subindo e descendo Eu acho que quanto mais ele Ele subiu e descia Mais ele se enrolava ali, pô Mas apertava ali Você já tem que jogar bem no canto ali Aí vai embora Aqui também, ó É, aqui também É, aqui ainda mais tranquilo É, que aqui não tem Não tem a moreta, né? Só que agora puseram aquele Aquele postinho ali, entendeu? Bom, aqui já é a Avenida do Estado Pra quem não conhece, né? Isso aqui que dá Acesso ao Marginal Tietê Passando pelo metrô Armênia Ali Acabamos de sair do Terminal Buse Olha lá no letreiro Silvânio Motorista Caminhão, que é um busão quebrado ali, ó Meu Deus do céu Você viu, meu? Que que é isso, rapaz O cara é maluco da cabeça, né? Esse carro tá na Trânsula É Tá quebrado aí Caramba, o cara tem bala na agulha, hein? Aqui, ó Aqui nós vamos passar Tá chegando agora Tá atrasado, camarada, hein? Mas tá chegando Bem que tá chegando, né? Hoje vai ser pra eles É Eu vou ficar lá em São José Lá em Mirassol, né? Só vem amanhã à noite É Olha o Trânsula Brasil aqui, ó Só que esse aqui é um LD, hein? Não Esse não é Trânsula Brasil, não É LD, pô, isso aí Não é DD, é LD É LD É LD, não tem banco embaixo É só o bagageiro que é alto Bom, pessoal Eu continuo aqui na Avenida do Estado, né? Vou até Passar na Ponte Estalhada Vou mostrar pra vocês a Ponte Estalhada Que eu acabei falando hoje dela Vou mostrar ela pra vocês ali Depois do metrô Armênia Vem a Ponte Estalhada É Tem alguma coisa ali Que eu não sei o que quer É Vou sair pra cá, né? Porque vai que os caras jogaram Algum trem pra furar pneu, né? Mas, né, não Bom, pessoal Isso aqui é a Ponte Estalhada É O movimento dessa ponte Né? Pra intenção Quando ela foi criada O movimento aqui é quase nada É quase zero, tá? Muito pouco O movimento dessa ponte aqui Mesmo durante o dia O movimento dela é muito pouco Não tem tanto movimento É Quando foi criada Achou que ia ter um O movimento aqui ia ser bastante, né? Pra Por Dar acesso direto A Marginal, né? A expressa da Marginal Mas, infelizmente, não Na frente ali O que que é? A MB E Adentrando na expressa da Marginal Tietê Aí eu vou parar Por aqui Depois eu volto Beleza, pessoal? É nóis Vamos lá, pessoal Estamos aqui na Rede Grau, né? Rubi Vamos deixar que dá pra ver Aqui, ó Tem a câmera aqui, ó Tem a câmera, tem lá Vai esperar Vai esperar isso aí mesmo Estamos saindo Posto Rubi Eu ia gravar a entrada Mas acabei não gravando Esqueci de gravar a entrada aqui E hoje tava bom Que tava cheio de carro Aqui, ó Tem a carro pra danar Mas, mas assim Ainda vai pegar aqui O carro da Da Nubia Azul Né? O carro da Primar Salvatur Olha lá Esses são os carros Que tão aqui, ó Primar, Salvatur, Cometa Trasidão, pé Não conheço essa daí, não Guibiúna Olha lá A Elos de Ouro A Elos de Ouro Tava vendendo todos os carros É E a Taipas Bom Fazendo a saída aqui Daqui a pouquinho Nós estamos em São José do Rio Preto Daqui a três horas Mais ou menos Três horas e pouquinho Nós estamos chegando lá Se Deus quiser São José do Rio Preto Saímos do grau Quase estamos adentrando Na rodovia Washington Luiz Pra onde que vai Essa rodovia aqui mesmo? É senhor Essa rodovia Essa rodovia O Osto Luiz Aqui É Que eu conheço Só até Rio Preto É Beleza Ela passa Vai embora Até quase Minas Gerais Está 10 Minas Gerais Mas vamos lá Aqui nós estamos na cidade de São Carlos Antigamente a parada de ônibus Antigamente a parada de ônibus era aqui Aí quando inauguraram o grau Aí passou a parar nos graus Aí pessoal chegando Bom dia Boa tarde Boa noite Amanhecendo o dia Estamos chegando na cidade de No ponto final Na cidade de São José do Rio Preto Estamos ao lado do aeroporto de São José do Rio Preto Daqui a pouquinho Estamos parando Para o desembarque É rapidinho Agora Falei que ia chegar entre 40 e 45 Tá bom Também chega 40 aqui Mas hoje dei uma seguradinha Mas o horário está bom Daqui a pouco Chega em Virar sol Para descansar Aí daqui você vai para onde? Eu vou ali para frente Da rodoviária Que eu vou no Você falou que tinha descido lá embaixo Lá pô Na cometa lá Que está pertinho da rodoviária Que as falas Tinha descido lá Você descia lá Na sala VIP da cometa Da cometa ali É só seguir a rua ali Está pertinho ali Aqui você pega o coletivo aqui É Porque Uber Aqui é caro Não, pegou o coletivo ali Uber aqui Esse horário aqui Rapaz Bom pessoal Aqui é o ponto final São José do Rio Preto Aqui Aqui é Posto Monte Carlos Falou meu amigo Até a próxima Se Deus quiser Tamo junto Bom pessoal Agora eu estou Estou indo embora para Mirassol Para descansar Se Deus quiser Porque a noite tem mais Isso aqui é Isso aqui é o posto Monte Carlos Aqui é a parada Obrigatoria da música Aqui em São José do Rio Preto Aqui em São José do Rio Preto Isso aqui é a medida dos estudantes Aqui no lado esquerdo Fica o aeroporto Para baixo aqui fica a Coca-Cola Fica arco-íris Que é a fábrica de refrigerantes Que é a fábrica de refrigerantes Guaraná Coutuba Essa parte aqui faz parte da Coca-Cola A fábrica da Coca-Cola A sala-pintura A barriga de refrigerantes 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 Acabar fazendo amizade Com as pessoas Essa aqui é a rotatória Que dá acesso para São Paulo É o dono Dá uma chuva aí para São Paulo E para a direita aqui Vai para Mirassol Para onde estou indo E para a direita aqui